Querido, tudo bom? Eu conheço o Jorge já há muito tempo. A gente se conheceu na Alemanha. Você lembra, em Berlim, que você foi fazer um show... Era do Amazonas? Não, você foi fazer um show no Babilonquino, numa mostra de cinema brasileiro. Eu te chamei para fazer... Em 2000? Em 2000 e alguma coisa... Não, em 2005... Em 2000 eu fui com o Mika... Não, desculpa. Em 2002... Foi em 2006, 2007 ou 5. Enfim, vamos lá. Então, eu queria te perguntar, justamente, eu queria pegar esse gancho do cinema, porque você fez Cidade de Deus e é um personagem que, na verdade, não é o protagonista, mas é um personagem que fez um sucesso enorme, principalmente no exterior, e a sua carreira bombou. E aí você falou que foi para a Itália e trabalhou com o Wes Anderson. E nessa época, também, você foi para a França e você se estabeleceu na França e ficou muito famoso nesse país, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que se deu tudo isso, essa experiência internacional e por que você acha que atraiu os olhos dele? Na França eu fui pela primeira vez em 2000, por causa do Favela Chique, recebi um convite, fui lá fazer uma música. meia o país e eu falava um pouquinho só de francês na época, que eu aprendi com o Bertrand, que fundou o Farofa Carioca comigo, uma pessoa extremamente importante na minha vida e que tinha me trazido bastante na França, bastante na mentalidade de lá. E eu tive curiosidade. Desde o Tiganá, desde a Copa de 82, eu achava diferente de vir um homem negro na seleção francesa, né? Tiganá era esse cara e eu achava diferente, porque eu não via um homem negro francês, né? Hoje é muito mais comum. E eu chego em 2000... Em 2002, quando o filme sai, quando Cidade de Deus sai, eu tenho uma sorte também de estar fazendo um disco na França, que era o Cru. E aí juntou-se uma coisa com a outra, e eu pude ir com uma gravadora na época lá, que era uma gravadora, por acaso, era uma gravadora de música clássica, a Naive, que havia publicado um disco da Carla Bruni, e aí o disco fez o maior sucesso. E o meu produtor, na época, convenceu os diretores da gravadora, o presidente, a lançar o meu também. Eu me lembro quando eu cheguei, pelo menos na hora que me contava, quando eu chego na França, eu perguntei, mas quem é o brasileiro que vende o disco aqui? Quem está vendendo? Quem está arrasando aqui é o Lenine. Eu falei, alguém sabe mais ou menos quantos discos ele vende? Eu fazia uma estimativa, né? Acho que o Lenine vendeu uns 7 mil discos. Eu falei, meu Deus do céu, 7 mil discos, caramba! Caramba, se eu vender 1.500 discos, eu tenho uma plateia de 250 pessoas. Vou fazer essa conta. Para mim estava ótimo. E aí eu vendi 87 mil discos. Toca de primeira, assim. Porque o Vic fez uma arte, num quadro meu, assim, com a minha foto. E essa arte fez o maior sucesso. de uma série que ele fez. Só de confetes, né? E eu pedi essa arte para poder ser a capa do disco. E a gravadora pegou e lançou aquilo. Entendeu que era uma arte. Ele lançou aquilo em tamanhos enormes, em todos os metrôs de Paris. Aí eu fiquei muito conhecido. E um artista francês, o Mathieu Chedid, foi uma das pessoas fundamentais nesse processo. Porque ele me convida para abrir o show dele em Bercy. e tinha pelo menos uns 35, 40 mil pessoas. E aquilo me popularizou muito. E todo mundo ficou muito interessado nesse álbum. Eu comecei a frequentar a TV, e falar na língua local, e as rádios, e imprensa. E assim aconteceu a minha história na França. Em Paris inicialmente, mas na França inteira. Alberto.